Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Honda que já registra a nova FOSA 350 no Brasil, 5 meses após o seu lançamento, tá? Mas antes de comentar tudo sobre esse registro e tudo mais, aqui o canal tá passando bastante registro, né? Eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Estou pegando a notícia da motoru.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora! A Scooter Média já foi atualizada na Ásia e patente já aparece aqui no Brasil, vamos falar do que muda, tá? Após muita expectativa, a Honda Forza 350 foi apresentada para o mercado brasileiro em agosto do ano passado. A questão foi que a Scooter Média estava prometida desde 2019 e a demora fez com que o modelo oferecido no Brasil acabasse ficando atrasado em relação à Forza 350 oferecida em países da Ásia, como a própria Tailândia, tá? Por lá, a Maxi Scooter da Honda recebeu pequenas atualizações já em outubro de 2022, quer dizer, logo depois que foi lançada aqui no Brasil, né? Por outro lado, a Honda do Brasil pode não estar planejando ficar para trás por muito tempo. Uma nova rodada de patentes revelada aí pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mostrou que as mudanças da Forza 350 estão no horizonte da marca. A Honda Motors do Brasil registrou patente para um novo visual da Forza 350, que já é oferecida na Ásia. É comum para a marca registrar modelos internacionais para proteger o design de cópias indevidas por aqui. Porém, o patente aí da Forza 350 é bem detalhada, tá? E com peças individuais e quando, galera, trazem assim, realmente botando peças e tudo mais, é porque tem, de fato, interesse, tá? Em lançar por aqui. Isso pode indicar a intenção da montadora em apresentar novidade por aqui também. Vale lembrar que pode ser importada a Honda Forza 350 vendida aqui, que tem aí um ano modelo 2022. E o que muda nessa nova Forza 350 para o 2023, tá? A moto passou por um leve redesenho. As alterações aí mais visíveis foram no farol, algum totalmente, agora totalmente dividido, né? O que também causou a alteração das peças ao redor da carenagem frontal. A Honda Forza 350 tem faróis e lanternas com lâmpadas de LED, que foram significativamente atualizados e deram uma aparência aí mais angular à moto. O novo conjunto de instrumentos, com sistema de controle de voz aí da Honda, né? Promete também interações aí com um smartphone via Bluetooth por meio de comando de voz. Em termos de desempenho, a nova Forza 350 permanece com propulsor 330 centímetros cúbicos da Honda Refrigerado a Líquido, que é um monocilíndrico e dotado de injeção eletrônica. Ele emprega o cabeçote aí quatro válvulas com tecnologias de eficiência energética, que é o ESP+, da Honda, tá? E a atual potência, de 29 cavalos e 3 kg de torque, permanece, assim que também como câmbio automático do tipo CVT. Completando o motor, há um conjunto de ajudas eletrônicas para quem conduz, né? Com uma Honda Select Table, né? Torque Control System, que é o HSTC, tá? O controle de tração da marca, bem como também ABS nas duas rodas. A escuta também tem um aviso de frenagem de emergência que aciona o pisca-alerta durante a frenagem brusca, na caso, a frenagem realmente mais forte. Apertando um botão do guidão, o condutor pode operar em variações aí, várias funções, sem interferir na direção. O aplicativo para smartphone, que é o Honda Road Sync, incorpora aí tecnologias de comando de voz e foi projetado para integrar totalmente com um grande conjunto de instrumentos da Scooter. Outros equipamentos incluem aí para-brisa com ajuste elétrico, que pode ser regulado em altura até 150 milímetros, tá? E a moto ainda tem chave presencial, um carregador USB e um volumoso armazenamento sobre o assento capaz de acomodar dois capacetes grandes. Então, né? Perfeito. O que eu já tive uma bis, meu primeiro veículo foi uma bis, tá, galera? Cara, eu sinto muita falta daquele baúzinho, tá? Quebra um galho, mas enfim. Mas é sobre isso. E fora outras coisinhas que dava, né? Dava para, tipo, botar água com gelo e ir à praia, né? E botar uns refrigerantes, não vai beber, né? Botar uns refrigerantes energéticos ali. É muito bacana, né? Eu sinto falta disso. Mas enfim, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente. Valeu, falou e até mais.